Caio Ribeiro, tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Bom passo em profundidade. Faz o lançamento no ataque. Pode mandar na área, tá ali. Bola cruzada, que subiu! Domina a contramarcação. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Rola a bola, vamos nessa! Lançamento pelo alto, perigoso! Bola interceptada! Fica de graça a bola com a defesa. Público presente na partida de hoje, 44 mil e 70 espectadores. Já rouba, já rouba bem. Olha que bola enfiada! Camisa 23. Vai ser substituído pelo jogador. Pabro. Camisa 17. Substituição. Se aproxima pra tabela, eu prefiro o drible. Foram indicados dois minutos da presta. Bola batida, direto! Camisa 6. Saiu! Rapid do final!